Olá, eu me chamo Aline Faye, eu sou coordenadora do curso de Letras Inglês da PUC-RS. Hoje eu vou contar para vocês três diferenciais do nosso curso. O primeiro deles é a questão curricular. A gente tem um currículo muito focado em questões linguísticas e de literatura, que são 100% ministradas em inglês. Então, o aluno já chega com a proficiência anterior e ele vai conseguir chegar até a proficiência C1 e C2 do Common European Framework. A segunda é a questão da empregabilidade. O nosso aluno, ele normalmente sai da universidade já empregado. Ao longo do período de universidade, ele já tem trabalho, mas ele sempre sai empregado, o que para nós é excelente. E o mercado de trabalho busca um profissional formado em letras que tenha essa proficiência bilíngue, tanto para questões mais empresariais, quanto para a questão linguística e de licenciaturas, que é o nosso foco maior. E, por último, a mobilidade acadêmica, porque o nosso aluno, ele pode viajar para vários lugares do mundo e ele faz isso durante seis meses ou um ano, dependendo da sua escolha. Vem para a PUC!